Música Bom dia pessoal do programa Suando a Camisa Estamos aqui em mais um dia, mais uma manhã de sol Para fazer aí uma corrida junto com vocês e mostrar pra vocês que é só querer que a gente consegue Só a galera que tem dificuldade aí pra corrida Estamos aqui mostrando que há dois meses e pouco atrás Tínhamos grande dificuldade de corrida e hoje já conseguimos, a gente consegue realizar percursos mais longos Então, sem mais delongas, vamos começar aqui agora uma corrida, um grande desafio de 21 km Coisa que a gente nunca fez, fazer uma meia maratona praticamente sozinho Primeiramente com Deus e a gente e a nossa força de vontade Vamos fazer 21 km e mostrar pra vocês o que a gente faz, quais são os recursos que a gente tem Vamos lá, vamos pra essa corrida e a gente vai mostrar o perfeito pra vocês Vamos lá, só na cabeça Essa é a Igreja Matriz de Barra Mansa Como toda cidade interior, tem sempre uma Igreja Matriz que é uma referência E aqui é o centro de Barra Mansa Uma cidade bem charmosa Pra quem gosta, quem mora aqui ama essa cidade Tem todo o seu charme Aqui é um dos pontos mais famosos, mais... As pessoas vêm se encontrar aqui, próxima à Igreja Matriz de Barra Mansa Só vou mostrar pra vocês um pouquinho desse percurso Só pra pessoal se localizar Nós estamos aqui, próximo já A Sangoban, a antiga Barra Barra Onde tem esse novo viaduto aqui Que aqui dá exatamente 5 km Então, nós estamos aí Completando 5 km Num tempo muito bom 27 minutos e uma fração 27 e 30 Fizemos os 5 primeiros quilômetros Então, nós estamos com uma prova de 21 km Com muita dificuldade Porque a gente corre na rua Na rua Tem um pessoal aí que parece que não gosta de ver as pessoas que estão tirando esporte Parece que a gente incomoda, sei lá O cara quer passar em cima da gente Mas faz parte Tem que ter a parte difícil do negócio Além da nossa parte física Porque além de trazer equipamento Pra fazer o vídeo pra vocês A gente ainda tem que lidar com esse tipo de gente Mas beleza Isso aí Não vai afetar a gente não Nós vamos fazer o melhor aqui pra vocês Que curtem nosso trabalho Vamos lá Pessoal, estamos aqui no limite aqui de Barra Mansa com Volta Redonda Vamos continuar nossa corrida aí Vambora Beu? Isso aqui é um símbolo muito bonito Quando a gente chega aqui na cidade de Volta Redonda Uma coisa que Bem legal Que faz uma diferença enorme Uma cidade Show de bola Então a noção Estamos passando em frente a rádio Cidade do Asco agora A rádio aí que a maioria do pessoal aqui dos Fluminense Barra Mansa Volta Redonda Acompanha A gente já tá aqui ó A lá do viaduto Que marca dez quilômetros Então Temos que ir mais quinhentos metros Pra gente fazer essa volta aí E como eu falei com vocês É uma corrida de desafios Há dois meses e pouco atrás Dois meses e dez dias Estava levando uma vida quase que sedentária Uma corridinha ali Uma corridinha aqui E eu estou aí Indo pro grande desafio de 21 quilômetros E vou conseguir Com a ajuda de Deus E a força que vocês me dão aí Tamo junto Vamos lá Olha isso pessoal Onde a gente tá? Chegamos aqui Com o ponto que é a maior referência aqui De Volta Redonda Escritório Central A Companhia Cirúrgica Nacional Então eu não podia deixar Chegar tão perto E vim aqui registrar esse momento Pra quem conhece um pouco aqui Barra Mansa Volta Redonda Eu saí do bairro Vila Nova E com aproximadamente uma hora Eu cheguei aqui no Escritório Central Vamos dar a volta agora E vamos voltar pra gente terminar essa meia maratona aí Falar pra vocês que foi fácil Chegar até aqui Não foi? É cansativo É aquele foco Mas esse esporte Ele é muito prazeroso Que é a corrida de rua E ela faz com que cada dia A gente chegue mais além Por exemplo Eu cheguei aqui agora Aproximadamente 10 km e 800 metros E não tô tão cansado assim Ainda tem a volta Pra completar 21 km 21, 500 E a gente tá com gás A gente vai fechar Mas a gente fez questão de vir até aqui Mostrar pra vocês aonde a gente tá Esse lugar é uma referência aqui na cidade Um ponto que vale muito a pena Mostrar É esse aqui Que é Aproximadamente aí 6,5 km Da onde eu saí Que é Aqui ó Final da cidade de Barra Mansa né Aqui é onde tem o Habibs e tal E eu já tô voltando No meu percurso ó Completando aqui Os 21 km Falta aí 700 metros E eu não podia deixar de passar aqui Nesse ponto Fantástico aqui Que é O parque da preguiça Aqui na cidade de Barra Mansa Há muito tempo Mais de 10 anos Talvez eu não corra aqui As crianças vão se divertindo Vamos completar aqui Falta pouco Mas é um lugar fantástico Eu não sei exatamente O tamanho da pista aqui Mas Fiz questão de terminar essa prova Que é isso aí pessoal 21 km E 100 metros Meia maratona solitária Terminei com 2 horas E 5 minutos Exatamente dentro do planejamento que eu fiz A prova é uma prova Que na verdade O que te Te levanta E o que te derruba É o seu psicológico Porque você tem força Você tem gás Só que você acha que você não tem Então Aconselho a vocês Que tem vontade de fazer Essa atividade Seja ela de 5 10 21 42 Que A força de vontade de vocês Vai fazer com que vocês Completem Essa prova Vou deixar aqui Uma dica pra vocês Do que eu exatamente fiz Há 12 semanas atrás Aproximadamente Eu comecei um treinamento Um planejamento Uma planilha de treinos Do Rioatleta.com O site lá da Globo Globo Esporte E Isso me deu Uma base muito boa Comecei com corridas leves Caminhadas E depois foi aumentando o ritmo Treinamento de subida Fui Melhorei muito a minha alimentação Troquei Todo o açúcar Por coisas mais saudáveis Refrigerante também Praticamente zero E bebi muita água Me alimentei de 3 em 3 horas Perdi 8 quilos Do dia 26 de novembro até hoje Dia 9 de fevereiro Uma coisa muito importante também Antes de fazer atividade física É procurar um médico Um profissional da área de saúde Esse profissional vai estar te orientando Vai estar te mostrando Vai fazendo um ecocardiograma Um Eletrocardiograma Vai estar te passando aí Melhor pra você Poder praticar Outra coisa importante também É o tênis que você vai usar Não adianta Você querer fazer uma atividade física forte Com tênis Mas bem simples Isso Vai te trazer problemas Vai te trazer dores Eu Estou usando aqui Um Cumulus 15 Da Asics Que é um bom tênis Não estou ganhando nada da Asics Mas A gente tem que Exaltar essa tecnologia Que é bom Tem tênis melhores Mas o que eu estou usando É o Cumulus 15 Também estou usando aqui Uma cinta Monitor Monitor cardíaco Que me ajuda muito Ver os batimentos Ver a classe E a faixa que eu estou correndo Se é uma corrida leve Moderada E acreditar em você Que o resto acontece Praticar Sair da zona de conforto Aquela preguiça de manhã E uma coisa muito importante Que aconteceu Foi que nós fizemos aí Durante duas semanas Antes desse Desafio de 21km Treinamento de muita subida Sobe e desce de morros Em Angra dos Reis Fizemos ali duas vezes 14km Fizemos 10km Duas vezes também E fora as outras corridas Mais rápidas Então isso deu uma bagagem muito boa Queria agradecer aqui a Deus A minha família A minha esposa Meu filho Que são pessoas maravilhosas Meus pais Que me apoiam muito Toda a minha família Meus amigos Não poderia também deixar de ressaltar aqui De exaltar O nosso grande Ironman O Eduardo Coelho Que nos ajudou muito Também nessa batalha Ederson Quintino Um grande incentivador Giovanni Coelho Fininho E outros Outros grandes amigos aí também Que correm com a gente Incentivos Muito obrigado Fica aí esse grande desafio pra vocês Nosso programa aí Suando a camisa 21km O desafio foi vencido Vamos pra próximos desafios agora Em outros lugares Com outros amigos Foi o 21km solitário Correr sozinho é difícil Mas graças a Deus a gente conseguiu Muito obrigado Fiquem com a gente Siga a gente nas redes sociais Facebook.com.br CidadeTV Twitter.com.br CidadeTV E não se esqueça CidadeTV.com É o seu canal Valeu galera Tchau 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 Tchau